Seguindo os pontos aqui que tratam do Deus Espírito Santo, nós vimos que o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina, é o Espírito da verdade, atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escrever as Sagradas Escrituras, ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecoste, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos que creem em Cristo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra regenerados pelo Espírito à Igreja. Ele dá testemunho de Cristo e o glorifica, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ponto 9. Opera a regeneração do pecador perdido. Repetindo, opera a regeneração do pecador perdido. Quem pode ler aí João, capítulo 3, versículo 5? João 3, 5. Respondeu o Senhor, Deus tem verdade e verdade que eu te digo. Quem não vai ter da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, você observa que para entrar no reino de Deus é preciso que haja uma transformação. Algumas pessoas discutem se nascer da água seria o batismo ou se nascer da água seria ser convencido pela palavra. Quanto a nascer do Espírito, a gente já viu aqui que o Espírito é aquele que convence a gente, transforma a gente de uma tal forma que leva a gente ao arrependimento, à conversão, à regeneração e é nisso que a gente se volta para Deus, é regenerado por Ele, começa a viver para Ele em decorrência de o Espírito nos mergulhar no corpo de Cristo e Cristo nos encher com o Seu Espírito, nos regenerar com o Seu Espírito, trabalhar na nossa vida com o Seu Espírito. E nessa situação, o que acontece? Se você, ao nascer da água e do Espírito, aí sim, você vai experimentar o reino de Deus. Agora, se você apenas, apenas, se tornou um religioso, isso aí não vai mudar muita coisa em relação ao reino de Deus. Por quê? Reino de Deus tem a ver com o governo de Deus. Governo de Deus tem a ver com o domínio de Deus. Domínio de Deus tem a ver com o Deus mandar. A partir do momento que você está mandando ou que eu estou disputando com você, quem manda não é Deus quem manda. E se não é Deus quem manda, não é governo dEle. Se não é governo dEle, é nosso. E se é nosso, a gente sabe quem está no negócio, né? Dá para dar uma pista aí. Vai que, de repente, se eu falar mal do outro, alguém me processa, né? Está desse jeito o mundo. Então, nesse caso, eu não sei se dá para a gente observar que é preciso que haja uma transformação interna. Então, eu e você precisamos passar por uma transformação interna. E as pessoas que nós convidamos para o Evangelho precisam passar por essa transformação interna. Por isso, gente, que eu não sei se dá para vocês observarem. Eu quero demais batizar pessoas, mas eu não tenho pressa porque eu não sou Deus. Não sou eu quem transforma as pessoas. Não sou eu quem converte as pessoas. Eu estou fazendo a minha parte. Eu vou para a rua. Eu estou fazendo a minha parte. Eu tento fazer amizade com os moradores. Eu estou fazendo a minha parte. Eu convido as pessoas para Jesus. Eu estou fazendo a minha parte. Eu fico, né, alfinetando vocês para a gente ir. Agora, eu não posso chegar e forçar a barra para batizar alguém de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque depois acontece qualquer coisa, elas somem. Porque elas não vieram por transformação espiritual. Elas vieram por causa do meu carisma. O pastor tem uma lábia. Entende? O pastor olha quando ele fala. Entende? Eu não quero isso. Porque aí eu morro, a pessoa vai embora. Eu vou embora, a pessoa vai embora. Entende? Aí, de repente, eu sumo por aí e começo a acreditar no rei leão. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai e dizia da igreja também. Por quê? Porque ela veio por minha causa. E Paulo fala, nós não pregamos o evangelho com palavras persuasivas de sabedoria, mas com demonstração do espírito de poder. Então, as pessoas, para descerem as águas batismais, elas têm que ter consciência de que elas entregaram a sua vida a Cristo. Não vou muito longe. Quando? Porque, assim, eu não comecei a vida cristã numa igreja batista, certo? E eu sou do tempo que a gente tinha que rebatizar as pessoas para elas serem membros da igreja. E, nesse caso, eu lembro que quando eu fui rebatizado, naquele dia mesmo, a gente ainda trocando as roupas depois de sair do tanque batismal. Tinha um rapaz todo feliz que falou assim, agora eu posso tocar na igreja. Porque, assim, antes a coisa era um pouquinho diferente de hoje, né? Então, ninguém assumia nada na igreja sem ser membro, certo? E, assim, ninguém peitava o pastor se ele falasse isso, certo? Por quê? Porque é meio que assim, todo mundo concordava com aquilo. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, verifica o seguinte, que às vezes a pessoa está querendo entrar na membresia por algum interesse. Hoje é meio complicado, porque, assim, ser membro e ser frequentador é mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, no passado, a diferença do membro para o frequentador era o compromisso. Era assim, né? Eu lembro que ali onde está escrito cabine de som tinha um quadro. E o quadro tinha a bolinha verde ou vermelha. se você deu dízimo ou não. E era mó barato, porque, assim, tesoureiro é ser humano. Então, de repente, o irmão esqueceu de lançar lá a bolinha verde no nome do fulano. Rapaz, entende? Era complicado. Por quê? Porque ninguém queria ser conhecido como o cara que não é desministro. Deu para entender? Hoje, se você tocar no assunto, mas as pessoas têm que comprar remédio, o pessoal vai logo para o extremo, entendeu? É que nem quando você fala contra o aborto, as pessoas já falam logo o quê? Não, mas se a mulher for estuprada... Percebe? É assim, a pessoa vai logo para o extremo. Quando a gente sabe que o que está fazendo as pessoas defenderem o aborto na legislação não é por causa de estupro. É porque a gente quer sair com todo mundo, né? E o filho atrapalha. Deu para entender? Agora eu gosto. Então, nessa situação, a gente, assim, há um tempo, era mais ou menos desse jeito. A questão do compromisso. Então, o indivíduo, ele assumia compromisso com a igreja por causa do interesse que ele tinha. Ele queria cantar lá na frente. Ele queria tocar lá na frente. Ele queria fazer as coisas. Então, pô, vou me batizar. Agora eu pergunto, com uma motivação dessa, o que me adianta? Tudo bem. Menos mal do que hoje. Porque hoje a pessoa fala, eu me batizar ou não me batizar é a mesma coisa. Mas agora, ainda que a intenção fosse boa, ainda que a intenção fosse boa, a motivação não era. Então, a gente observa que, assim, as pessoas precisam descer as águas batismais como testemunhos. Olha, Jesus mudou a minha vida. Tudo bem, eu continuo pecando, continuo errando, tenho um monte de coisa. Tem gente que eu não consigo perdoar, mas eu quero perdoar. Ou seja, eu ainda não estou certo, mas eu sei que eu estou errado e eu quero acertar. Porque o convertido, ele não é uma pessoa perfeita. Mas ele não é uma pessoa descarada. É aí que está a questão. Ou seja, ele luta contra tentações, ele tropeça nas tentações, mas ele entende que o lugar dele não é aquele ali. Eu já falei aqui sobre a diferença da ovelha para o porco. O porco rola na lama, a ovelha cai na lama. Se você tirá-la da lama, ela vai ficar feliz, você vai lavar, vai dar banho, beleza. O porco você vai tirar. Daqui a pouco, vai ele de novo para lá. E vamos que vamos. Por quê? Bom demais, pastor. Tudo de bom rolar na lama. A ovelha não. A ovelha está... Alguém pode me ajudar? Alguém me tira daqui? Infelizmente, o nosso ambiente religioso sacrifica ovelhas e convive com porcos. Infelizmente. Porque a gente percebe assim, gente que não quer se consertar, gente que não quer melhorar e a gente finge que não está vendo. E gente que de repente tropeçou numa coisa que a gente considera mais grave do que as outras e a gente faz o quê? Passa o cheirão. Entende? E aí é só você pensar num monte de coisa aí. Entende? Então nesse caso, eu não sei se dá para perceber a importância da gente verificar que é ele quem opera a regeneração do pecador perdido. O trabalho da igreja é apenas acompanhar e se convertir no testemunho. No testemunho. Então o indivíduo vir para as águas batismais é testemunho do que ele experimentou. Não é resultado de um pastor que ganha por comissão. Batizou dez pessoas, ele é bom. Batizou vinte, ele é melhor. Batizou cinquenta, ele não sei o que lá. Ué, é vendedor esse cara? Então eu não sei se dá para perceber que o que está em questão aqui é se as pessoas estão sendo transformadas. Então, se o Espírito Santo não agir, irmãos, não adianta. Por quê? Quando vier a crise, sabe o que acontece com essa gente toda? Vai todo mundo embora. Agora, se há uma transformação, não, peraí. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E lembra? Quando eles falam isso, é no momento que Jesus está trazendo a pregação dura, né? O pregador hoje tem que amaciar, porque senão o povo começa a faltar o culto. Mas agora, Jesus está trazendo a pregação dura, vocês estão vindo por causa do pão que eu dei. Não sei se vocês lembram da multiplicação do pão. Vocês estão vindo por causa do pão que eu dei. Vocês não têm que ficar procurando o pão que perece. Vocês têm que buscar o pão que não perece. É o pão que alimenta a gente quando o médico fala você está com câncer. É o pão que alimenta a gente quando a mulher fala vou embora. É o pão que alimenta a gente quando a gente só tem água e fubá em casa. É o pão que alimenta a gente quando todo mundo vira as costas para a gente. É o pão que não merece. Aí o que o pessoal faz? Já viu o crente pirracenta? Levantou, né? E saiu. E aí o apelo que Jesus faz é o seguinte. E vocês que ficaram? Não querem também não? Grosseria, né? Aí eu fico pensando será que Jesus duraria como pregador dos evangélicos de hoje? Tem minha dúvida. e aí ele fala vocês também não querem não? E aí um dos discípulos fala para onde iremos? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Os outros lá adocicam a nossa língua. Os outros lá amaciam os nossos ouviros. Mas a palavra deles só serve para isso aqui. A palavra deles não serve para lá. E aí que está a questão. Vivemos um tempo, irmãos. E eu não digo isso com alegria. Que o campo missionário dos verdadeiros cristãos são as igrejas evangélicas. O que não deve faltar é de gente ímpia. Gente que não se arrependeu dos seus pecados. Não estou falando aqui de gente que erra. Gente que erra. Você erra, eu erro. Eu vejo o seu erro, você vê o meu. Entende? Então, é mais ou menos assim. E o erro que você não vê, a Gisele é velha. Então, esse negócio, o pior é que ela me fala. E eu não pergunto. Mas agora, em relação a isso, eu não sei se dá para observar que assim, não estamos falando de erro. Estamos falando de descaramento. É aquela questão da pessoa o seguinte. Eu sou isso mesmo. E se a Rosinha falar de mim, eu sei o que ela fez ontem. Percebe? Não é aquela coisa assim de eu preciso me consertar. Não. Eu sei o podre de cada um e vou jogar politicamente quando alguém me mostrar alguma coisa errada. Aí eu pergunto, que transformação é essa? Essa é a situação. Entende? Então, é ele quem regenera. Romanos capítulo 8, versículos 9, 10 e 11. Romanos 8, versículos 9, 10 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, é sabor por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de limificar também os vossos corações mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, a gente observa aqui o seguinte, que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É aquilo que eu falei, a gente peca? Peca. Só que a gente não anda segundo a carne. Pecado para a gente é pecado. Aí que dá a questão. Segundo o Espírito, Senhor, me dá mais uma chance, me ajuda. Como é que eu faço para vencer isso aqui? Certo? E aí, a dica que se dá é o quê? Quem está na carne não pode agradar a Deus. Por quê? Você vai tentar agradar a Deus no braço da carne, na sua capacidade, na sua malemolência, na sua esperteza, e não na ação sobrenatural do Espírito sobre a sua vida. Convencendo você, orientando você, dirigindo você. Entende? E aí, a gente observa que Ele está dizendo, olha, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive. Então, assim, nós continuamos tendo os impulsos, continuamos tendo o instinto, tudo isso. É aquele caso. Um tem problema na área sexual, o outro tem problema em relação à questão da língua, o outro tem problema em relação a dinheiro, o outro tem problema em relação à inveja. Cada um de nós tem uma área difícil para tratar. o problema que eu julgo você naquilo que eu sou bom. Entende? É aquele caso, por exemplo, ah, o fulano está no terceiro casamento, eu estou no único, em compensação, eu maltrato a minha mulher. Ou seja, eu não faço o que o outro faz, mas eu faço o que o outro nunca fez. Então, aí que está a questão. Então, por exemplo, ah, mas o fulano é mentiroso. Está legal, e você é fofoqueiro. Então, é importante a gente observar que assim, o corpo, infelizmente, assim, muitas vezes vai ser instrumento de maldade, e a gente tem que lutar várias vezes contra isso. E é claro que o espírito em nós que clama a papai não se conforma com isso. O espírito que está em nós ouve a pregação e quer mudar. No estudo de domingo de manhã, a Raiane estava fazendo a pergunta para pensar e agir, qual o tipo de mensagem que a gente mais gosta de ouvir? É aquela mensagem que tem aquele conforto para a gente ou aquela que diz aquilo que a gente tem que fazer para mudar? E aí, teve gente que falou, eu gosto daquela que me diz que eu tenho que mudar. Aí teve gente que disse, não, se eu disser que eu gosto disso, eu estou mentindo. Eu gosto daquela outra do vai dar tudo certo. E aí, eu estava falando sobre algumas coisas que a gente não gosta, mas a gente sabe que precisa. E como a gente sabe que precisa, a gente indiretamente acaba gostando, porque a gente gosta do resultado. É aquele caso, eu usei o meu exemplo, eu não tenho prazer de ler, mas eu tenho prazer de ter conhecimento. Então, eu vou criando o hábito de leitura, porque eu quero ter conhecimento. Eu, por exemplo, não gosto de gramática, mas eu preciso escrever. Então, por causa do meu desejo de escrever, eu vejo que a gramática é importante, então eu vou me dedicar à gramática. Então, ou seja, eu quero ter um corpo saudável, mas o que que eu quero? Eu quero bacon, como todo mundo. É, hoje lá na festa do aniversário do Robert Lann, na escola, aí sobrou Coca-Cola, eu falei, dava o pessoal aí. Mas você não gosta de Coca-Cola? Eu gosto, por isso que eu não quero levar pra casa. se eu levar pra casa, tô até vendo, eu não vou beber água. Entende? Deu, 10 horas da noite, tá a garrafa d'água e tá a garrafa de Coca-Cola. Ha! Ha! Satanás! Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Mas água é bom pro rim. Coca-Cola, Coca-Cola. Entende? É que nem a propaganda, né? Mãe, abre a felicidade, põe na mesa. Então, observa bem. Ou seja, eu quero ter um corpo saudável, então eu vou fazer coisas que eu não gosto muito. Vou ter que comer coisas que eu não gosto muito. Vou ter que deixar coisas que são prazerosas. Por quê? Porque eu tenho um alvo. Então, o cristão que quer agradar a Deus, ele sabe que se ele ficar sendo adulado como cliente, ele não vai crescer na fé cristã. Não vai. Ele vai gostar muito do pregador, mas vai ser menino. Vai gostar do pregador, mas não vai se acostumar com pregação. Ele vai ter tempo pra tudo, menos pra palavra. Entende? Ele vai sempre ver que não, Deus sabe de todas as coisas, por isso e tal. Em vez de, pô, o cara sabe que tem que melhorar nisso daí, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. E o texto chega a dizer que se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vive e ficará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Ou seja, esse espírito é que vai ajudar a mim e a você a refletir a glória de Deus apesar da nossa maldade. De modo que alguém pode olhar pra você e falar assim, mas rapaz, você é uma benção. E se você tem consciência de quem você é, você sabe aqui dentro quem você é. mas você sabe que a pessoa tá vendo o que o espírito mostra ao atuar na sua vida e no seu ministério. É isso que às vezes a gente não consegue perceber. Não é que o irmão ele é tão bonzinho assim, a questão é que o espírito age na vida dele de uma tal forma que você vê Deus naquilo que ele faz. E o outro não é que é tão ruim, é que ele não dá abertura ao espírito santo pra que o espírito santo viva através dele. Espírito santo, peraí que sem mim nada podeis fazer. Eu sei das coisas, tá entendendo? E aí, isso o espírito, legal, vai em frente, né? E aí a pessoa vai vivendo. Aí eu não sei se dá pra perceber. Não tem como agradar a Deus na carne. Ela não vai produzir frutos espirituais. Ela pode ser uma boa religiosa, mas ela não vai produzir. Entende? Aí, essa é a questão pra gente tá pensando. Amém? Amém.